Paz seja convosco. Como você está, meu amigo, minha amiga? Eu espero que bem. E que bom podemos começar mais um dia ouvindo a voz de Jesus através de sua palavra. Todas as vezes que você ora, você fala com Deus. E quando nós abrimos esse livro e lemos, Ele está falando conosco. E hoje, Ele vai falar ao nosso coração mais uma vez, através do texto de Lucas, capítulo 14, no verso 26. Palavras do próprio Jesus Cristo, onde Ele diz assim, Talvez, numa primeira leitura desse texto, você possa se perguntar, o que significa isso? Para ser um discípulo de Jesus, eu preciso, então, aborrecer a minha família? Causar algum tipo de problema para eles? Não, não é esse o sentido do texto. Quando Jesus fala se alguém aborrecer, a ideia do texto é, se alguém não colocar Jesus acima de toda a família, esse tal não pode ser discípulo. É claro que uma característica crucial do discipulado de Jesus Cristo é o amor. Em João 13, 35, Jesus mesmo declarou de que um discípulo dele seria conhecido por amar a todas as pessoas. Devemos amar a todos, em especial nossa família. Isso quer dizer que se um dia tivermos que escolher entre o amor familiar e o serviço ao Senhor, nós devemos ficar com o Senhor. É isso que significa o texto de hoje. Muitos, hoje, não se tornam cristãos por pressões familiares. Talvez por uma tradição dos pais, talvez pelo desgosto da esposa ou impedimento do esposo. Mas está chegando o tempo em que milhares de pessoas se desvencilharão desses laços familiares que muitas vezes são permissivos, que buscam nos afastar de Deus e vão optar servir ao Senhor a despeito de todas as consequências. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que tem no seu coração o desejo de tomar decisões sérias ao lado de Jesus. O desejo de praticar as verdades que você tem aprendido nesse livro. Mas talvez por pressão familiar, talvez por medo de um desgaste dentro do lar, você tenha evitado essas decisões. Sabe que a palavra de Deus é para você hoje. É para nós não deixarmos para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. E para que nós coloquemos Deus em primeiro lugar em nossa vida. Como Jesus mesmo ensinou, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas o serão acrescentadas. Pensa nisso ao longo desse dia. Ora comigo. Pai, hoje eu queria orar de forma especial por esse amigo, por essa amiga que tem vivido um conflito dentro de casa. Um conflito familiar. Ao descobrir verdades que a tua palavra ensina, ao mesmo tempo que existe uma pressão, às vezes da família, às vezes de líderes religiosos, às vezes de uma comunidade religiosa, para que a pessoa não tome decisões de seguir aquilo que a tua palavra ensina. Que nós possamos hoje tomar a decisão de ser leais ao Senhor, independente de quaisquer relacionamentos familiares ou institucionais que nós tenhamos. Nos ajuda, Pai, a fazermos a tua vontade, a despeito da nossa, e dai-nos um dia feliz na tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.